Ontem, por motivos profissionais, o nosso correspondente, diretamente lá de Brasília, o economista Gustavo Duval, ele não pôde participar ao vivo, por isso ele mandou sua participação desta semana gravada e hoje ele começa falando sobre a questão dos freios que o Senado Federal quer colocar no Supremo Tribunal. Na semana passada, nós tivemos duas decisões políticas importantes que movimentaram com o cenário tanto político quanto econômico brasileiro. O primeiro foi a decisão do Senado de colocar certas amarras nas decisões individuais do Supremo Tribunal Federal. Como todos sabem, o ministro pode monocraticamente, ou seja, sozinho, definir uma liminar que revolgue, pelo menos durante o período que ela esteja em vigor, revolgue decisões tomadas pelo Congresso Nacional ou pelo Presidente da República. E o Senado entendeu que isso só deveria acontecer numa decisão colegiada, ou seja, de todos os 11 ministros, na verdade, hoje são 10, e colocou isso numa proposta de emenda constitucional e gerou reações extremadas, tanto do lado quanto do outro, mesmo porque cerca de 68% da população são contra as decisões individuais de ministros. Ou seja, as decisões devem ser tomadas principalmente quando se julga a inconstitucionalidade de uma lei, ou seja, se ela é ou não constitucional, é tomada por um ministro só. Realmente, de fato, é uma coisa meio estranha. Não quero entrar no mérito, não é a minha praia, mas enfim, isso tomou repercussões importantes nessa, teoricamente, entre aspas, disputa entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, ou seja, entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, mas eu espero que isso termine, vamos dizer, de bom tom. Bem, o Gustavo Duval falou também sobre o veto do presidente Lula à desoneração dos 17 setores que mais empregam aqui no Brasil. O segundo aspecto importante foi o veto do presidente Lula à desoneração de 17 setores da economia. E, segundo os analistas, são as empresas que mais empregam no Brasil e o cancelamento dessa desoneração pode causar desemprego no país. A questão toda é que esse subsídio, porque é um subsídio, as empresas, em vez de recolher 20% sobre a folha salarial, elas recolhem de acordo com o seu resultado e de forma que isso beneficia a empresa. Em detrimento do governo, evidentemente, ou seja, qualquer desoneração de impostos diminui a receita do governo e aumenta a receita das empresas. Mas, como todos os analistas estão dizendo, inclusive hoje no Correio Resiliência, o ex-secretário da Fazenda, Everardo Maciel, na época do governo, Fernando Henrique, disse claramente, com todas as letras, que a decisão do veto do presidente Lula foi um erro, que ele não deveria ter feito. De qualquer maneira, eu acho, não só eu, como alguns analistas aqui em Brasília acham, que vai se repetir o que aconteceu quando ela foi prorrogada, mais uma vez, até 31 de dezembro de 2023, lá no governo do ex-presidente Bolsonaro, quando o Congresso decidiu prorrogar, mais uma vez, essa desoneração. O presidente Bolsonaro vetou integralmente e o Congresso derrubou o veto. Ou seja, é mais ou menos o que eu acho que vai acontecer aí com essa desoneração. A questão toda, na minha opinião, é que ela perde o vigor, ela perde a vigência no dia 31 de dezembro de 2023. E eu não sei se terá tempo suficiente para que o Congresso derrubue esse veto, haja vista que aí na segunda quinzena do mês de dezembro já não há mais nenhum tipo de trabalho no Congresso Nacional. Bem, o nosso correspondente em Brasília também demonstrou preocupação com o novo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, onde ele aponta uma alta no déficit primário das contas da economia brasileira. Mas a notícia mais importante do ponto de vista econômico foi a divulgação pelo Ministério do Planejamento do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre, no qual elevou a previsão do déficit primário deste ano em R$ 35,9 bilhões para R$ 177,4, ou seja, 1,6% do produto interno bruto, que é efetivamente uma notícia ruim para qualquer país mesmo, porque nós sabemos que qualquer déficit primário, o que é déficit primário é aquilo que o governo gastou mais do que arrecadou, ou seja, as despesas foram maiores do que a receita. E não existe outra forma de cobrir qualquer déficit que não seja aumentando o endividamento público, aumentando o endividamento do país, e isso é ruim para todos os efeitos, porque a relação entre a dívida bruta do país e o PIB é o que é olhado por todos os investidores internacionais na hora de colocar seu dinheiro em determinado país. Esse déficit refletiu, em boa parte, a postergação de receitas e antecipação de despesas. E isso pode parecer uma estratégia do governo para ajudar no resultado de 2024. Como vocês sabem, a lei de diretriz orçamentária, numa vitória do ministro Fernando Haddad, a LDO prevê um déficit zero no ano que vem. Bem, e nesta quinta-feira, amanhã, o IBGE divulga mais uma pesquisa em relação ao desemprego oficial no país. A expectativa dos especialistas é boa, uma redução no número dos desempregados. O IBGE divulga a taxa de desemprego, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Domicílios, e que será divulgada na quinta-feira, dia 30, que deve recuar para 7,6% em outubro, ante 7,7% em setembro, o que é uma boa notícia. É uma boa notícia porque, mesmo com a economia, vamos dizer, em compasso de espera, uma certa estagnação, a taxa de desemprego caiu mais uma vez. Caiu pouco, mas caiu. Ou seja, é importante mesmo que ele caia sempre. Bem, para encerrar, o economista Gustavo Duvali comentou sobre o resultado do IPCA 15, que é o índice que mede a prévia da inflação no Brasil e que veio com um resultado ruim, puxado principalmente pela alta no preço dos alimentos e também das bebidas. Acaba de sair o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA 15, como nós já conhecemos, que foi de 0,33% em 90, ficando 0,12 pontos percentuais acima do resultado de outubro, que foi 0,21. Isso fez com que, no ano, o IPCA acumulasse uma alta de 4,30 e em 12 meses de 4,84, abaixo dos 5,05 registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Lembrando que, em novembro de 2022, essa taxa foi de 0,53, registrando que houve realmente uma queda da inflação do ano de 22 para o ano de 23. Isso faz com que a gente continue tendo a esperança de que o IPCA fique abaixo dos 4,50, que é o teto da meta do Banco Central. Infelizmente, o grupo alimentação e bebidas, com 0,82, e alimentação no domicílio, subiu 1,06 em novembro, após 5 quedas consecutivas. E isso, como nós sabemos, não é uma inflação, vamos dizer assim, que podemos dizer, entre aspas, boa, porque atinge fundamentalmente as famílias de baixa renda. Lembrando que o IPCA do mês de outubro foi influenciado por passagens aéreas que não atingem muito a população menos favorecida. Além disso, o Ministério do Trabalho vai divulgar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do CAGED, de outubro, hoje, provavelmente na parte da tarde. Mas o ministro Luiz Maria antecipou, ontem, que o país criou quase 1,8 milhão de emprego nos dez primeiros meses do ano. Claro que ele não detalhou o resultado do mês, porque ele não poderia fazer isso, já que isso é uma função do IBGE. Os analistas do mercado financeiro prevêem que, efetivamente, terão um aumento no dado do emprego, do emprego, não do desemprego, de cerca de 130 mil vagas a mais nesse mês de outubro.